É fantástico, é uma ideia super diferente de uma cidade, isso atrai a curiosidade dos turistas, as pessoas querem conhecer o que significa isso, é claro que ela tem problemas, ela não é uma cidade acessível para o pedestre, é uma cidade que tem problemas de violência, principalmente por conta do seu entorno, mas é uma cidade que atrai muito. Agora, fazer isso em São Paulo, o que São Paulo ganharia com a abertura da Copa, do ponto de vista de imagem mundial? São Paulo já é uma cidade que tem um grande fluxo de turismo, de negócios, São Paulo pode passar essa imagem para o mundo, de outra forma, não precisa ser de abertura. Agora, quem escolhe isso? Quem é a responsável pela escolha da cidade de abertura da Copa? O responsável é a própria FIFA, e nesse ponto a FIFA é muito criteriosa, quando ela excluiu o Morumbi, ela sempre quis fazer a abertura em São Paulo, Minas Gerais, Salvador na verdade é uma grande ficção, porque de Salvador não tem nem projeto para a abertura da Copa, não é possível você fazer com que aquele estádio atenda ao público da abertura da Copa. Estádio da Fontenona, não é possível, pelo menos não há projeto para isso ainda, você não tem entorno para que você possa realizar, a não ser que você, na frente do estádio tem o Dic do Tororó, que é um lugar maravilhoso, fantástico, só que você não tem como fazer toda aquela parte de hospitalidade da FIFA, aquelas barraquinhas que são colocadas na frente para os patrocinadores, então Salvador não existe como candidata para isso. Rio de Janeiro teria que gastar muito mais para fazer a abertura do que qualquer uma dessas cidades, porque ele vai ter que demolir algumas construções em volta, final é muito diferente da abertura, o nível de exigências. Então o Rio de Janeiro também, que seria teoricamente uma coisa interessante, que as pessoas falariam, puxa, já que está se gastando para fazer a final no Rio de Janeiro, vamos fazer a abertura lá também que está tudo certo, afinal a capacidade é a mesma, mas não é só capacidade, você tem outras coisas que entram nesse caderno de exigências por parte da entidade. Então Belo Horizonte você ainda tem um problema sério na parte de hotelaria, nós fizemos o evento agora do portal em Belo Horizonte e foi no Hotel Ouro Minas, o Ouro Minas tem vários, todo lugar que você vai, na toalhinha, no plastiquinho para a lavanderia, o único hotel 5 estrelas de Belo Horizonte, eles ainda os tentam, só que o hotel está absolutamente degradado, o hotel está em uma situação lamentável, torneira pingando, televisão com chiado, um hotel 5 estrelas, você não pode esperar um retorno como esse. E único. E único. Agora, aí você teria Brasília e São Paulo, São Paulo teria a possibilidade de construir as arquibancadas removíveis atrás do Gol, só que ontem a gente já descobriu que essas arquibancadas, além de removíveis, são descobertas. E de alguns arquitetos da Copa, a gente já ouviu algumas informações de que o comitê local criticou o fato de ter arquibancadas removíveis para a abertura da Copa. Não foi uma coisa tão bem aceita. Então, Brasília já vai construir um estádio com uma capacidade para a abertura da Copa. Muitos criticam, poxa, Brasília não tem potencial esportivo, tal, 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 como é que vai construir um estádio desse tamanho, tudo isso. Eu era um dos que criticava isso, só que Brasília já tomou essa decisão, já licitou a obra, já está construindo dessa forma e vai ter um estádio magnífico. E esse estádio, ele pode muito bem sediar, porque ele tem entorno, ele tem capacidade, ele tem possibilidade para as pessoas acessarem o estádio com facilidade e é a capital do nosso país. O fácil acesso. Quando é que a capital está tomando essa decisão? Agora, no dia 21, 22 de outubro, nessa segunda quinzena de outubro, eu não sei a data certa, mas ela anuncia, ela já tomou a decisão, mas ela anuncia a sua decisão. E não tem nenhum insight, não tem nenhum... Olha, eu não fugiria de São Paulo ou Brasília, eu acho que uma dessas duas cidades vão ser de abertura, mas se a escolha fosse minha, ou se eu pudesse participar desse processo, eu escolheria Brasília, porque para São Paulo isso vai ser só um grande problema e não vai trazer vantagens. Pensando na balança, colocando o ganha-perde, eu acho que Brasília sediar a abertura, a gente vai ter muito mais ganhos. E Brasília está construindo um estádio, parece até que eu estou dependendo do estádio brasileiro de tudo que eu estou falando, mas Brasília está fazendo um estádio para shows, não é um estádio de futebol apenas, é uma arena multiuso, mas focada principalmente em shows. E o PIB, o poder aquisitivo do Brasiliense, é muito alto. Você tem uma série de deputados, né, essa... Sim, você tem toda uma máquina de funcionalismo no clube federal, que é uma máquina... Que sempre teve que viajar para o sul e sudeste para poder acompanhar um show e vai poder acompanhar esses grandes eventos em Brasília, pertinho de casa, nos próximos anos. Legal. Estamos aqui entrevistando o Rodrigo Prada, diretor de marketing do portal copa2014.org.br. Você já entrou no nosso site www.urbansistens.com.br e já votou na nossa enquete? Se você não entrou, volta lá que daqui a pouquinho a gente vai ver o resultado. Caetano, como é que está a participação dos granaltas? Está muito legal, Gilberto. Tem bastante gente retweetando pelo Twitter. É um assunto que realmente o pessoal fica bastante incentivado a comentar e tal. Muito legal. E eu tenho aqui dois comentários do Bela Rigueira ainda falando sobre o Itaquerão. Rodrigo, logo depois que eu fiz aquela pergunta para você, ele comentou. Itaquera foi quase toda reurbanizada. Já não está tão feia assim. Eu estive lá e notei grandes mudanças, principalmente nos corredores de trânsito, que partem da Rádio Oeste e da Conde de Fronten. A ocupação vertical tomou conta daquela região. E aí tem uma outra pergunta do Paulistano, que é a seguinte. Você pode imaginar quanto vai custar o ingresso para assistir um jogo no Brasil? O Brasil, coitado do povão, que além de ter o seu dinheiro destinado à construção de estádio, ainda vai ter que desembolsar uma pequena fortuna se quiser assistir a um jogo no Brasil. E a pergunta dele é, a Copa do Mundo no Brasil vai ser uma Copa só para turistas e brasileiros milionários? Sem dúvida. Esse é o esquema Copa do Mundo. O Brasil, quando aceitou participar desse jogo, ele já conhecia as regras. Não adianta reclamar com o jogo correndo. Pouquíssimos serão os brasileiros que acompanharão os jogos da Copa do Mundo de Futebol. A Copa das Confederações será, sim, uma Copa para o povo brasileiro. Mas a Copa do Mundo de Futebol será uma Copa basicamente para turistas e para pessoas que têm um poder aquisitivo que possa acompanhar os jogos. Mas acontece o seguinte. A Copa do Mundo sempre foi assim. Isso não é novidade. É a regra do jogo. E agora o fato é o seguinte, Paulistano. Mais uma vez eu te digo o seguinte. Com certeza você poderá acompanhar jogos nos estádios após o Mundial, em estádios muito mais confortáveis, com muito mais qualidade e com muito mais segurança. Que não foi o que a gente viu na Fonte Nova, quando despencou em 2007 e vitimou sete pessoas. Então, certamente, condições de segurança, conforto e acessibilidade, certamente esses estádios serão muito melhores. E não se esqueçam, o Brasil é o país do futebol. Rodrigo, aqui a gente tinha um item aqui na nossa pauta que era assim. O que vai dar e o que o Brasil não conseguirá fazer para 2014? Então, o que você está vendo com certeza que o Brasil não vai conseguir fazer vai ficar devendo mesmo? É, como eu disse, a questão dos aeroportos, o Brasil vai ficar devendo. Mesmo com a privatização aí? Mesmo com a privatização, ela vem muito tarde. E são poucos aeroportos, só três aeroportos hoje se incluem nesse pacote. Então, os aeroportos vão ficar devendo sim. A Infraero está até fazendo um esforço enorme para que consiga dar conta da demanda, mas o problema é muito maior. O Brasil tem crescido o tráfego aéreo de passageiros. Independente da Copa do Mundo. Independente da Copa do Mundo, há números exorbitantes. Então, não dá para acompanhar o número de investimentos necessários para adequar esses aeroportos à demanda atual da forma como vencido fez. Eu, por exemplo, não tenho viajado tanto quanto você, mas quando eu viajo eu percebo o seguinte, eu não pego mais um voo sequer sem invasio. Todo voo que eu pego, praticamente a avaliação do avião não está esgotada. Você que está viajando dia assim, dia assim, você também tem essa impressão? Sempre o avião lotado? Avião sempre lotado, muitas vezes com overbooking. Isso continua acontecendo nas companhias aéreas. Ainda semana passada a gente teve um problema, na verdade o voo atrasou quase 40 minutos por conta de indecisão de quais seriam os passageiros que deixariam de viajar para dar lugar, porque o mesmo lugar foi vendido para mais de uma pessoa. As companhias aéreas precisam melhorar isso também, porque é um absurdo esse tratamento que eles vêm dando para os passageiros. A questão dos terminais, acesso de embarque, por exemplo, em Guarulhos, que é o maior aeroporto da América Latina, você tem os fingers e você tem uma área de acesso por ônibus que tem sido frequente. Outro dia eu tive a capacidade, como você fica esperando muito no aeroporto, eu comecei a contar. Você tem três portões em Guarulhos, em voo doméstico, com acesso pela escada rolante, que você vai para o ônibus até o avião, até a aeronave. E você tinha, no intervalo de uma hora, quase que 15 voos marcados para aquele período, com três portões e com o número de cadeiras naquela sala de embarque, que não dava para um voo. Então você tinha 15 voos marcados em uma hora, naquele intervalo, e cadeiras para um voo. Ou seja, é absolutamente inviável isso. É quase um castigo, né? É quase um castigo. Outro dia foi divulgado uma pesquisa, muito bem feita por uma consultoria chamada H2C, que mostrou um estudo sobre os banheiros dos aeroportos. Banheiro de aeroporto, cada vez a fila aumenta mais. Eu estou falando de banheiro masculino, porque banheiro feminino sempre teve fila, né? As pessoas demoram mais. O processo é mais demorado. Mas banheiro masculino, em alguns momentos, você tem fila que você demora 15 minutos para conseguir usar o banheiro. É algo absurdo, sem contar as instalações. Então, os aeroportos vão ficar devendo, principalmente se o turista foi na Copa da África do Sul. Porque ali ele viu aeroportos de primeiro mundo, aeroportos de uma qualidade impressionante, e não é o que a gente vê aqui no nosso país. E outra questão que me preocupa muito, por exemplo, como você vai explicar ou prevenir um turista inglês, um turista alemão, um turista francês, americano, de que ele tem que sair 5 horas antes dele ir do hotel, porque ele vai pegar a marginal de Tietê parada? Porque, né, em todos os voos internacionais que eu faço, quando você desembarca no aeroporto e você vai para a cidade, a ligação entre a cidade e o aeroporto, eu, pelo menos, nunca tive a experiência de pegar nada parado. Eu sempre peguei a via expressa, eu nunca tive problema, né? Pode ser que alguém já tenha tido essa experiência. Eu, pessoalmente, nunca tive nenhum menor problema na ligação entre aeroporto e cidade. Agora, aqui no Brasil, toda vez que eu vou viajar, que eu tenho que ir para o aeroporto de Cumbica, eu procuro, inclusive, hoje eu procuro marcar voos em horários, assim, se o voo sai às 4 horas da manhã, eu acho ótimo, porque aí eu saio às 3 horas da manhã de casa, eu não pego trânsito para ir para lá. Porque se eu for um voo que vai sair às 8 horas da manhã, eu entro em pânico porque tem que sair às 5 horas da manhã em casa, porque vai pegar a margem da pesquisa. Como é que a gente vai explicar isso, bro, turista? É, é complicado. Uma das formas mesmo vão acontecer durante a Copa do Mundo, vai ser o feriado, vai ser o... Mas você sabe que o presidente do Sinaico... Todos os jogos, todos os dias de jogos serão feriados? Olha, você vai ter em uma cidade, algo em torno de 4, no máximo 5 jogos naquela cidade. Você não vai ter mais do que isso. Sendo que 2 ou 3 acontecem no final de semana. Então você vai ter 2 jogos praticamente no meio da semana. Juntando com férias escolares e o feriado, que vai ser decretado, isso não tenha dúvida, né, você resolveu o problema. O problema vai ser o seguinte, uma coisa que é bastante curiosa é o seguinte, quando você... A maior parte dos voos internacionais chegam em Guarulhos às 4, 5, 6, 7, 8 da manhã. Aí você causa um problema tão grande, um transforme tão grande para você poder recuperar bagagem, depois para passar na alfândega, depois para você conseguir pegar a marginal, né, pegar, acessar a região central, região sul, a região leste da cidade, porque você já está na região norte, né. Então os problemas são gigantescos mesmo. não há uma ligação, não vai dar tempo de fazer isso para a Copa do Mundo, né, isso já está sendo projetado para a pós-Copa, né, tem a própria questão do trem-bala ligando o Rio de Janeiro, tem outros modais de transporte que estão sendo... A Copa do Mundo era a grande oportunidade para isso ter sido feito, mas infelizmente, você sabe que na questão de mobilidade urbana, todo projeto de mobilidade está voltado para o Morumbi. O Morumbi era o estádio da Copa do Mundo em São Paulo, né, foi mudado pela FIFA e o projeto de mobilidade está sendo readaptado para Itaquera. Então, olha só a complicação e o problema da falta de planejamento. Você cria toda uma linha de investimentos pensando no local que deveria ter sido o estádio da Copa. Eu acho isso, eu acho que apesar de hoje o certo acabou virando... O errado acabou dando certo, né, ou seja, Itaquera pode se transformar sim com...